Não é de hoje que o mercado imobiliário de São José dos Campos vem mostrando sinais de crescimento. A expansão é visível em todas as regiões. Uma tendência que se confirma também na nova pesquisa divulgada pela Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, com o apoio do Cresce. Nós tivemos uma explosão de mercado imobiliário, muitas ofertas. Eu diria para você que o mercado imobiliário agora voltou às condições normais do ano passado e do ano retrasado. O presidente da associação destaca ainda que a cidade é uma das principais responsáveis pela oferta e procura de novos empreendimentos em toda a região. O atrativo para a compra de um imóvel é muito importante, principalmente nas cidades maiores, onde o desenvolvimento é maior e a tendência da valorização também é maior. Eu diria para você que o investimento na parte de imóveis é muito melhor, é muito mais seguro do que outras aplicações financeiras. De acordo com a pesquisa realizada de março a junho deste ano, São José dos Campos passou a contar com mais de 11 mil empreendimentos, o que corresponde a 1.500 unidades a mais do que os períodos de novembro a fevereiro. A pesquisa também aponta que entre os apartamentos mais procurados estão os de dois unitórios. A região com maior número de lançamentos é o centro, que detém quase 30% do total de novos empreendimentos, seguida pelas regiões oeste, leste, sul e norte. Nós tivemos no período de março a junho de 2009, 16 lançamentos com bastante venda. A velocidade de venda desses apartamentos continua constante e nós acreditamos que para o segundo semestre vai melhorar. Além de São José dos Campos, outras cidades da região também oferecem oportunidades para quem deseja realizar o sonho da casa própria. Exemplo de Caçapava, onde os empreendedores do ramo aproveitam pontos estratégicos para a abertura de novos loteamentos residenciais. Realmente é uma situação privilegiada, você está perto de Taubaté, está perto de São José e muito próximo de Caçapava. Positivo para quem compra e para quem vende. E mais do que isso, uma oportunidade de geração de novos empregos. Nós já geramos 250 empregos diretos, 750 indiretos e só na fase de implantação do empreendimento. Na fase de construção das casas, nós pretendemos gerar 4 mil empregos diretos e mais 6 mil indiretos, ou seja, um total de 6 mil empregos. E mais do que isso, uma vez, um pouco mais de 1 mil empregos.